Gente, aqui ó, passo a passo, como fazer uma mala quando você tá voltando da viagem, porque pra vir o passo a passo deu quase certo, agora pra voltar o negócio vai ser feio, porque não tá dando. Você compra mais que a mala, não é assim que você compra mais que a barriga? É, o estômago é maior, o olho é maior que a barriga na hora da comida, mas na hora de comprar, olha lá, o negócio é feio. A situação ali tá feia. Olá, Mari. Esse aqui é o Umi. Obrigado. 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 Aqui é o centro da cidade É a fila para entrar Aqui é a fila para entrar dentro do aeroporto internacional da Estambulha Agora todo mundo tem que passar ali E o coronavírus deve estar acontecendo E aí a gente está fazendo um check aqui E aqui é bem rapidinho A entrada aqui da Sofia Aconteceu alguma coisa hoje Porque está todo mundo morocado De uma tal maneira Que você não sabe sim Se quiser Né O que está acontecendo aqui dentro Porque tem polícia, tem guarda Tem salvagas Tem... É... Terminou a nossa vida Olha aí a única vida Tem... Fechado o departamento Aqui é o Sleep Hall Departamento de cama Para você dormir enquanto você está esperando O seu voo Se você ficar aqui muitas horas Esse aqui é o aeroporto de... Estambul Amém... Estambul E tem muita gente... Doida aqui Jesus Eles são totalmente... Mais que... Americanos Mas não? Assim... links estudaram Descobre Descobre Agrigare Pai Pai Para onde? atrás É aqui takiej ali ó esse aqui é chique no último esse aqui é reaberto faz pouco tempo muito fero acho que eu vou no banheiro vou no banheiro agora nós estamos aqui descendo o morrão aqui ó, olha aqui Anny fala um tchau aqui pro pessoal aqui da aqui é o último parada aqui acho que minha água tá aberta aqui ó, minha água tá vazando aqui dentro da sacola a sua água? é nós estamos no bico do urubu a água tá vazando vamos ver se eu fiz xixi na calça vamos achar que eu fiz xixi na calça tô com com a calça fechinho agora Amsterdã, Holanda thank you mas vamos nós agora pra Amsterdã e e arsendila não, 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 não não, não, não vai, olha é oito, né Anny é oito, né Anny quatro peraí Anny vamos começar tudo nós estamos dentro do avião todo mundo tem que estar de máscara a Anny tá comendo chocolate turco ela tá fazendo piquenique num momento muito difícil que o povo aqui tá estressado com o negócio do coronga gente, um cheirinho do, tô sentindo o cheiro do, 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 da mão ela, a filha inteira, ela fica aí só nessa lavou a mão da gente tanto que a mão da gente usa até branco, olha tá assim isso aqui é todo um dia comprado na área internacional o que é um negócio que é chique o que é rio é é é é é é é Amém. 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 Chois, Amém. Amém. All ye citizens of heaven above. Glory to God. Esse aqui é o aeroporto Da onde que é esse aeroporto, Mestre? Ok Olha aqui, gente A gente tá tentando entrar na Holanda Mas agora a Holanda não quer que a gente entra nela Porque a Holanda falou que a gente tem que ficar 14 dias aqui dentro do aeroporto Se ele vai embora amanhã Não tem jeito A Holanda vai ficar pra tudo dia Tchau, Holanda Aqui é a área que nós chamamos aqui do aeroporto É que a gente não pode entrar dentro da cidade daqui da Holanda Eles não deixaram eu e a Ana entrar Nem o casalzinho que tá ali atrás E agora eles vão ter que... Eles vão lá atrás, tão conversando Que a Ana já fez amizade já Daqui a pouco nós vamos pegar o caminhão Acho que eu saio pra dançar Isso é um pouquinho chato Agora nós estamos aqui para te contar uma aventura dentro Isso é um barco Parece um sofá Mas aqui tá a banheira E como é que acende a luz desse negócio aqui? E esse negócio aqui pra cá, o que é isso? Cadeira Esse aqui é uma cadeira Olha o riozão aí Vai ficar apertando a montanha com esse negócio Vai cair pra cima da gente E a televisão? E a televisão? A gente não vai enviar Não, não tem dinheiro Vamos ligar a televisão Olha, é ok Ela não precisa ver Olha, aqui é um hotel E o hotel? Ai, ele deu o passaport do... Wi-Fi? Não, tá falando que é frio o Wi-Fi Não, eu preciso de passaport 24 horas Ó, complementário Hot drinking Olha lá Vamos pedir um cafezinho? Não Não liga lá Gravando Primeiro Gravando Nós estamos aqui no hotel chamado Yugo Não sei das quantas Que é o hotelzinho Que... Aqui tem o negócio de tomar banho Mas vai ter que tomar banho, né? É lá dentro Lá dentro da onde? O que é aquilo ali? Aqui é banheiro pra quem... Quer sentar na rua Hã? Não Deixa eu pegar a chave do quarto Peguei Peguei Vai Vamos comer? Pra lá? Pra cá? Só tem McDonald's aqui Melhor a gente pegar o McDonald's agora Do que? Do que? Do que? Do que? Do que? É, vamos comer McDonald's mesmo Agora nós estamos aqui com a Anny A gente tá fazendo Ordenando a comida aqui no McD Do hotel que nós estamos Que é Capsula Hotel Lá no Japão chama Capsula Aqui chama Yogi Yogi E é tudo... Parece que é tudo do futuro A gente tudo tem que fazer no computador Apertar o botão Esse hotel fica no último piso do... Do aeroporto Aqui da cidade de Amsterdã Nós não pudemos conhecer Amsterdã Todavia estamos aqui conhecendo mais o que Anny? Mais um aeroporto Mais um aeroporto Mais um aeroporto Como comprar A saladinha Olha lá Ok Salada Salada Adiciona Foi adicionada Você não adicionou, não entrou Ok, entrou Aí vem o que que é? Cafézinho Cafézinho Twink Eu pedi café Eu não vou pedir mais O que você pegou de pegar barbecue ou salsa? Não, não pedi nada Não vi nada aí Vou pedir pra eles lá Depois Desindão Sem comprar E onde que tá? Ok, peraí Minha batata Então pede pra mim Que eu não pedi Anny Não sabia Depois de viajar o mundo inteiro Fala A gente ficou presa dentro do aeroporto Pela imigração Holanda Agora a irmã sai muito tempo Lembra do que esse cenário Que aí vem? A gente fica com casa A gente fica com sal de moronga aí Que tá morrendo 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 Olha aí A mesa aqui é assim ó Uma mesa assim Ali um banco sim, um não Aqui um banco sim, um banco sim Outra mesa ali Outra mesa lá Esse povo tá morrendo dos corongas Não é Anny? Tá tudo louco A gente foi Falando Não Passaporte americano Não, não entra Não entra Não pode entrar Não pode entrar Não pode entrar O passaporte brasileiro Tá aqui O passaporte brasileiro Tá aqui O passaporte brasileiro Já chamou a segurança Mandou levar nós E não é só nós não Tinha espanhol Tinha mexicano Tinha ecuatoriano E a gente pelejando Passar a linha né Vamos ver se comecia Nem passar a linha Levaram nós Levaram todo mundo Passar a linha Menos nós né Trouxeram nós E aí ficou De cadeira E tudo De linha Mas nem isso É pressa Pra passar a linha Vou te falar É a gente pensando Que ia ver a Yolanda A Yolanda Não quis ver a gente Nós tá fora da Yolanda Estamos revoltadas Yolanda 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 Não mais Estamos revoltadas Ó O nome do nosso vídeo Esse vídeo Que a gente chama As revoltadas No aeroporto de Amsterdã Segue aí Clique Like And subscribe Gravar o que? Olha pra esse lixo Que vai voltar Por que? Que metideza O lixo Que metideza gente Olha o lixo é metido O lixo é metido Olha lá Busy one moment Olha a lixeira Olha a lixeira Daqui a pouco Daqui a pouco Eles vão falar Daqui a pouco Vai falar com a gente Esse negócio aí Ó Ó Aí Deu verde Deu verde Essa é a lixeira Do futuro Cara Eu preciso da lixeira Daqui a pouco O povo é quieto Que eles nem olham na nossa cara É a nossa amiga A nossa amiga A nossa amiga Yolanda Não, não é Yolanda Qual o nome dela? De Ecuador De Ecuador Olá E como está você? Estão lá debaixo? Não Estão longe? Não Um pouquinho Um pouquinho para lá Para lá não há comida Comeram? Não sei Você comeram? Chegamos ao último Aqui Na última Um minuto Para acerrar O McDonald's E acerrar O melhor todo Sim Isso já não é nada Até lá Não é de nada Não é de nada Para lá Não vai fechar Vai fechar tudo O negócio aqui Não tem nada Para nós outros Você dirige direita Não tem nada 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 Mas aqui eles dão um café de graça Dizem que dá lá no hotelzinho Vamos lá As pedras não tem Minha Tu sabe que é babacão Essa é um culto Grava isso Grava isso Fala, fala Fala Essa aqui está parecendo assim A tua igreja Igualzinho Vai ter o culto aqui Ah, mas é Igualzinho Aqui é a igreja É a igreja A igreja está marcando ali atrás Marcando essa É momento Está falando que aqui é o centro de meditação Meditação É, meditação Está bonita Essa aqui é a igreja que nós conhecemos E a igreja É ali abaixo Porque ela também estava presa Aqui minha amiga Presa também Estamos presa É o que eu digo a ela O que eu digo a ela Estamos presa por a igreja Por a igreja Americanos Presa por a igreja É a primeira vez que ficamos presas no aeroporto Primeira vez? Sim Nunca a nós A favor Claro Vocês têm Visas e isso Sim E não Não gostam A nós E temos o passaporte brasileiro Então Se não entra com o americano Entramos com o brasileiro O brasileiro Mas então Quando a igreja Chegamos lá E o tipo Ela disse Não Americanos Aqui já Não Não Por o vírus Americanos Não Não Então Ela disse Então Ela disse Ela disse Brasileiro Não posso Com o brasileiro Então A igreja disse Brasil? Não Não Eu disse Não podemos entrar de nenhuma maneira Então O brasileiro Está muito? Está malo Está malo Aqui está chévere Aí filhinha Olha Vamos lá Eu pedi o dinheiro de volta Não Aqui está chévere Tá bom E aqui Tá melhor aqui Mas você Não ia dar não Porque você ia ficar assim Aqui 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 É Aqui é onde que o pessoal fica dormindo Aqui no aeroporto Para Para Quedar É Para as outras Que não tem problema Claro Está melhor Está melhor Ajuda Ah é aqui toda Aí está aí Oi Está no teléfono Está no teléfono Está no teléfono Está no teléfono Sim Aí também tem mais Aqui está melhor Que a habitação Porque aqui É como ver afuera Nós temos presas Para lá Allá não tem nada para ver Não tem Não tem nada Não tem nada Que raro, não? Verdad? Que raro 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 Pode gravar Vamos enviar a Brasil Nós dizemos Estamos presas No aeroporto Aqui É Brasil Pasaporte Ricuchichina Eu passei América Pasaporte Amor Raro Raro Ela apresentou Americanas Aí Llego com o Pasaporte Americanas E o tipo Não América aqui Não Ela E agora Então Ela disse Llego com o Pasaporte Brasileiro E disse O tipo Não foi Eles pensam Que Uno Se vai ficar aqui E Isso é o que eles pensam Dizem que por vírus Não Não é verdade Eles pensam que Uno vai ficar aqui For real? E o que vamos fazer aqui? E o que vamos fazer aqui? Este país Ah E estão usando o vírus Algunos vêm aqui e querem Ah Estão usando o vírus como uma desculpa Desculpa para nós E vocês também Para não deixar a gente entrar Para não deixar entrar Agora nós vamos para o Equador Conhecer o Luiz e a Paula Sim Luiz e a Paula E nós vamos Agora a próxima viagem é para o Equador Aqui não deixa nós entrar Nós vamos embora para o Equador Comer tamalho e tomar café Sim Ok Nós vemos Nós vemos Graças Boa noite Boa noite Para cá Para aí Faz o que aí Anny? Escalera Eu preciso no banheiro Estou com dor banheiro Nós não podemos entrar aqui Nós vamos para o Equador Vamos conhecer o Equador O que tem lá no Equador Para não esquecer Equador de Aonde? Olha aqui O passeio nosso aqui do aeroporto Olha gente Avião Tudo paradinho Aqui ó Está tudo fechado Porque eles estão com medo dos corongas Não tem nada aberto O povo aqui morre de medo de coronga Pô Vamos ver Vamos ver É isso Aqui Fichado Não tem nada É O que? É claro que agora não é Dez horas O que? 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 Olha, a linha agora vai fazer passo a passo como colocar aqui. Na Turquia, as comutas do chá, e aqui a gente tem chá e café, não sei, mas não é a mesma coisa, o chá de lugar, nada a ver com o chá de lado, o café daqui, então, o que se fala? Não, não é a mesma coisa. Não tem caído Não tem caído Que engraçado Para entrar lavamento Passaporte, não sei o que Ali, ó, tomar banho Toilets, lockers Que que é isso, Yane? Que que eu preciso Que que é isso? Ah! Mas pra que que você quer correr uma hora dessa? Eu quero tomar uma carta Ah, mas põe lá Quando chegar lá é muito mais fácil Vamos, vamos subir Aquele pessoal também tá perdidinho Fora o preço pela imigração A marca dos Coiseira Aí agora nós vamos lá pro andar de cima Né? Isso mesmo Como é que a gente sabe? Ó Esse é o dar que a gente não Não quiseram colocar nós, né? Por que que não quiseram levar nós de imigração? Não, não levaram nós Porque a gente vai fazer barraco na imigração Eles preferem deixar mais hotel, né? Não gosta da gente Onde que é o negócio que a gente vai? Ali, ó Aí a gente tá aqui Ó, essa parte de cima aqui É a parte do... Tudo fechado, ó McDonald's fechado O hotelzinho aqui É esse aqui, ó Hotel da coisa Oi Oi Tirou? É aqui? Ó O negócio abriu sozinho Vai Vai Ele fecha sozinho Fecha sozinho? Fecha sozinho Ó Ó Aqui toma banho E aqui é os corredores Aqui aparece um... Acho que não tem choveiro lá, não Olha aqui Peraí, 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 peraí Peraí Ups Gente, aqui ó Depois do motel Olha o outro quarto aqui Olha ali, ó Olha Esse aqui é o cápsula Oh, é É o cápsula É, é o cápsula O motel cápsula... Hotel cápsula Bolachinho, bolachinho Olha lá a bolachinha Eu vou descansar umas horas E depois dessas horas a gente vai Levantar Escovar os dentes que nós não tem Vai ter com o dedinho assim Com o dedo, né? Eu também em uma escola Você trouxe, né? A minha escola ficou lá dentro da mala Banheiro é aqui, ó É janela É todo de vidro Aqui a cortina Ali é uma cadeira Ali é uma mesa E ali a televisão E ali o espelho E ali a porta E ali é o que vai pra fora A janelona E aqui a cliente A customer Vou pegar a mão Passa a passo A cama vai deitando A cama vai deitando Vai apertando o botão ali E aqui A cama escrava Ooooooo Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah 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 Onde vai ficar? Acai Acai Onde vai? Jesus, Jesus, eu estou aqui quase passando mal. Tá cansada, né? Cara, ainda tem mais um voo, né? Aqui, nós estamos aqui no... Olha aqui, gente, o... Coisa aqui do... Da descida da... Os aviões... Obrigada, gente, e bem-vindo a Nova York. Ainda aqui, um bom dia. Ainda aqui, um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. É muito bom estar em Nova York. Sim. É muito bom hoje. É muito bom, né? Nova York sempre tem quatro seasons. É um bom dia, um bom dia. Bom, agora nós vamos... No 21 de setembro, nós começamos a ir para o avião. Sim. Sim. Música 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 Tchau. Tchau.